Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Que o Senhor te visite com vitórias. É bom saber que está aí. Graças a Deus. Olha o que diz aqui em Oséia 6, no 3. Conheçamos o Senhor e esforcemos-nos por conhecê-lo. Em outra tradução, conheçamos conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Aí aqui em Oséias 14, 9 diz, quem é sábio? Aquele que considerar estas coisas. Quem tem discernimento? Aquele que as compreender. Os caminhos do Senhor são justos. Os justos andam neles. Mas os rebeldes, neles tropeçam. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Isso é ser sábio. É ter discernimento. É quando você busca conhecer e investe nisso. Você busca conhecer e investe nisso. Você dá continuidade. Você investe nesse conhecimento. Você investe nesse entendimento. Quem é sábio? Quem considera essas coisas? O que é que deve considerar? As coisas espirituais? Porque tem pessoas que consideram muitas coisas. Elas consideram as naturais, as materiais, né? Elas se envolvem com muitas coisas. Elas trocam Deus por um relacionamento. Elas trocam Deus por um emprego. Por um carro. Muitas pessoas, elas buscam a Deus por uma coisa. E depois que elas conseguem aquilo, elas não investem mais no relacionamento delas com Deus. Elas vão embora. Conheçamos e prossegamos. Tem que prosseguir. Mas tem gente que não faz isso. Bom, eu queria um emprego. Tchau, Deus. Eu queria um carro. Tchau. Eu já tenho meu carro. Ai, eu queria tanto. Um bom relacionamento. Um namorado, uma namorada, um marido, uma esposa, um lar. Agora eu já tenho. Ai, que vida maravilhosa que eu agora tenho. Então, tchau. Tchau, Deus. Conheçamos e prossegamos em conhecer o Senhor. Quem é sábio? Quem considera as coisas espirituais como prioridade, como prioridade? Quem tem discernimento? Os que as compreendem. E o que é compreender? Eu devo conhecer a Deus e prosseguir. Eu devo investir. Eu devo crescer nisto. Eu devo investir. Os caminhos do Senhor são justos. E os justos andam neles. Quem é justo anda nos caminhos do Senhor. Não anda nos caminhos do amigo, do parente, do mundo, nos caminhos da carne, nos caminhos do Senhor. mais os rebeldes tropeçam. Mais os rebeldes neles tropeçam. Quem é rebelde? Quem insiste em não andar nos caminhos do Senhor. Quem insiste em não dar ouvidos ao Senhor. vive tropeçando. E quando uma pessoa tropeça, normalmente ela cai. E a Bíblia diz quem está em pé, cuida para não cair. Vigia. Olha por onde anda. A Bíblia fala sempre isso. Olha por onde você anda. Olha por onde você anda. Por onde tem andado. Presta atenção onde você pisa. Presta atenção. Porque dependendo da direção que você pegar, o caminho que pegar, você vai encontrar situações que vão te levar a tropeçar e você vai cair. Pode se machucar. Os rebeldes tropeçam. Os rebeldes tropeçam. não tem beleza nenhuma em querer se mostrar teimoso, rebelde diante do Senhor. Não tem graça nenhuma você medir forças com Deus, você endurecer contra Deus, você se virar contra Deus, você abandonar a Deus. Não tem vitória. Nada pode permanecer na vida de uma pessoa que deixou Deus de fora. Se você deixar Deus de fora da sua alegria, vai vir tristeza. Da sua saúde, vai vir doença. Da sua felicidade, vai vir infelicidade. felicidade. Quantas pessoas que até conheceram, mas não deram continuidade? Quantas? Hum? Se você tira Deus da tua vida, se você se afasta, nada mais vai prosperar. aquela família que podia ser maravilhosa, começa a entrar em conflito. Aquela bênção que Deus te deu, acaba se tornando uma maldição. Hum? Não tem vitória longe de Deus, não se engane. Não deixe o diabo te enganar, que sem Deus as coisas vão caminhar. Que nada de ruim vai acontecer, sem a bênção de Deus nada pode prosperar. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Você conhece e deve investir nisso. Se quiser uma vida saudável e permanente em vitórias. Os rebeldes tropeçam se você sabe o que deve fazer e não faz. Você acaba tropeçando, não termina bem. Vamos, entenda isso. Não há vitória longe de Deus. E uma coisa não pode permanecer em bênção se Deus não estiver no controle, se Ele não for o centro. se Deus não faz parte da tua vida, da tua felicidade, de um momento bom, de algo bom, aquilo não vai durar. Se Deus não estiver na família, num relacionamento, num negócio, numa conquista, aquilo não dura. Vamos, deixa isso entrar e não dura. não se engane, não deixe o diabo te enganar. Se Deus não estiver na tua vida, as bênçãos não vão durar, elas não vão permanecer. O diabo vai te roubar, porque ele só mata, rouba e destrói. Ele só veio para matar, roubar e destruir. E a tua garantia de vitória é Deus. E se Deus não estiver na tua vida, o mal leva, ele rouba a tua bênção, ele toma, ele toma, ele toma o que é, o que é teu. Conheçamos e prossegamos em conhecer o Senhor. Os justos andam nos caminhos do Senhor, mas os rebeldes tropeçam. É por isso que a vida do justo deslancha e a do rebelde vive amarrada, estagnada, sem progresso. Nome de Jesus. A orientação de Deus para você é você deve investir no seu relacionamento comigo. Conheçamos e prossegamos, tem que prosseguir, tem que investir, tem que avançar. Conhecer e conhecer e conhecer que conhecer e mais, conhecer a Deus, sempre mais. Se aprofundar cada vez mais em Deus, estreitar cada vez mais seu relacionamento com Deus. É isso que Deus espera de você. E essa é a atitude acertada de vitória que te garante segurança e vitória permanente. se crer, desejar, quiser orar comigo. Prepara algo que queira colocar sobre a TV. Talvez água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias. Eu volto já para orarmos. André, qual foi a última vitória que a senhora obteve pela fé dentro do Ministério de Mudança de Vida? Foi um emprego que eu conquistei agora há pouco tempo, que eu coloquei nos projetos de conquistas que eu precisava de um emprego, já vinha buscando desde o final do ano passado, onde eu fiquei desempregada. E assim, eu fui mostrando para Deus, dando oportunidade para Deus agir na minha vida, durante os jejuns, as orações que tinham, e assim, buscando sempre de Deus. E quando eu recebi uma ligação de uma proposta, a primeira vez que a pessoa me ligou, eu recusei, porque eu fui fazer entrevista e eu não gostei do lugar. E eu falei, não, eu não quero. E passado dois dias, ela me retornou novamente e falou, não, porque nós queremos você aqui, no nosso quadro de funcionários. E eu decidi, então, tudo bem, eu vou. Mas deixei claro para Deus, falei, Senhor, o Senhor sabe que não é isso que eu quero, não é desse jeito que eu tenho buscado. Mas fui. E assim, Deus tem me surpreendido a cada dia, porque não era o que eu queria, mas era o que Ele tinha para mim. Porque assim, é totalmente diferente do ambiente de trabalho que eu vim anteriormente. Assim, as coisas são diferentes mesmo em tudo, no aspecto dos funcionários e em relação a funcionário e patrão. Então, é tudo assim, tudo mudado. O que Deus tem preparado, tem colocado, tem me surpreendido a cada dia, porque assim, são situações que eu não buscava viver, mas que Deus tem me ensinado, tem me mostrado que assim, mesmo não sendo aquilo que eu queria, Ele tem coisa maior, Ele tem coisas melhores para mim. Então assim, tem sido bênção, tem sido o melhor a cada dia. Não tem atrapalhado a senhora vir na igreja, o salário ainda é melhor? É, não tem atrapalhado, muito pelo contrário, eu chego cedo aqui, e assim, o salário é maior do que o que eu tinha antes, eu trabalho menos, porque no outro eu trabalhava muito mais, e nesse eu trabalho menos, ganho mais, e tenho mais acessibilidade para chegar aqui, assim, que não é tão distante. Então assim, Deus tem preparado tudo mesmo, colocado tudo no lugar. A senhora, a senhora ressaltou, jejum, oração, todos os trabalhos e a senhora tem participado. A senhora é dizimista e ofertante fiel? Dizimista e ofertante fiel, assim, que eu aprendi aqui, desde o dia que eu cheguei, que é uma prática que Deus colocou para a gente, não é coisa do homem, como as pessoas costumam dizer, não é dinheiro para a igreja, não é dinheiro para pastor, não. É assim, é semeando na minha vida, porque eu tenho aprendido isso. Toda vez que eu dizimo, que eu oferto, nunca falta. Muito pelo contrário, Deus tem colocado com abundância, ainda mais. A senhora, durante esses quatro anos que a senhora está dentro do Ministério Mudante de Vida, e a senhora tem um histórico de grandes vitórias que a senhora obteve. Quais foram as vitórias, só para que essas pessoas vejam a importância de viver essa fé? Olha, a primeira vitória que eu obtive quando eu cheguei aqui foi na vida espiritual. Eu tinha a vida espiritual destruída, a saúde também destruída, eu tinha depressão, e assim, era uma vida destruída, e Deus foi restaurando tudo. Vitória na família, vitória dentro de casa, vitória na vida financeira, porque a vida financeira deu uma guinada realmente, porque quando eu cheguei aqui, a geladeira era vazia, o armário era vazio, e hoje não, é tudo com abundância, e isso pela prática da fé em Deus, que eu tenho aprendido aqui dentro. Conquistamos um carro porque nós não tínhamos, eu e minha família, então assim, Deus só tem nos surpreendido com vitórias, mas sempre na perseverança da fé, e mostrando para Deus, dando oportunidade a Deus para agir. Feliz hoje, abençoado. O que a senhora tem a dizer para essas pessoas que nos assistem agora, que vêem o depoimento da senhora, e hoje uma vida totalmente transformada? A primeira coisa é dar o primeiro passo, porque quem tem que dar o primeiro passo somos nós. Deus está disposto a agir, está disposto a fazer e a realizar, mas se você não vier buscar, não se entregar de verdade, não vai mudar nada, porque não adianta você vir um dia, e porque naquele dia não aconteceu, você dá as costas para Deus, porque Deus vai continuar o mesmo, só que a gente sem Deus não, a gente sem Deus não é nada, e Deus, quando nós temos Deus, é tudo diferente, a vida transforma, tudo muda, e assim, é deixar de ficar esperando as coisas acontecerem, tem que vir mesmo e provar dessa fé, o despertar de Deus dentro da gente, que as coisas vão mudar. O que o Ministério Mudança de Vida hoje representa para a senhora? Vida, porque antes de eu vir para cá eu não tinha vida, eu não conhecia Jesus Cristo, eu não sabia o que era vida, e assim, às vezes uma coisa ou outra que você acha que é felicidade, não, não é, felicidade é ter Jesus na vida, porque você não te falta nada, é assim, é vida com abundância, é alegria, é espírito cheio, espírito completo, é saúde na alma, porque uma das melhores coisas é ter saúde na alma, e é ter vida com Jesus, representa a vida e vida. Eu aprendi muito aqui no Ministério Mudança de Vida, e conquistei muitas coisas para a minha vida, e eu continuo fazendo esse propósito, na melhor maneira possível, de agradar a Deus em primeiro lugar, porque eu sei que depois que eu agradar a Deus, Deus vai fazer aquilo que deve fazer na minha vida, que eu estou procurando sempre alimentar espiritualmente, para depois as outras coisas se acrescentar na minha vida, e Deus tem me abençoado muito, Deus tem me dado tudo aquilo que eu pedi, Deus está fazendo, Deus me deu este carro, que eu conquistei aqui, depois que eu vim para o Ministério Mudança de Vida, pude ir em uma agência, tirar um carro novo, que eu nunca tive um carro novo. Você nunca tirou um carro zero? Carro zero nunca, é a primeira vez, e eu conquistei aqui no Ministério Mudança de Vida, depois que eu comecei a fazer esse propósito, em 2011, aí no final de 2011, eu conquistei esse carro, aqui no Ministério de Vida, e hoje estou vivendo na bênção. Eu me lembro do senhor já passar várias vezes no corredor de carros, com um carro mais antigo, e hoje o senhor está aqui com o seu carro zero, né? Verdade, isso foi um propósito que eu fiz com Deus, e Deus me honrou, e o Ministério Mudança de Vida, para mim, foi a melhor maneira que eu encontrei de obedecer a Deus, em todas as áreas, e em todas as áreas da minha vida, Deus tem me abençoado, então, o que eu posso falar, para as outras pessoas que estão me ouvindo agora, que vão ver esse testemunho, é que, vem para cá, vem para cá, que você vai conseguir também, ser uma bênção, junto com Deus, porque eu tenho conseguido isso, e acredito que aquele que faz, o projeto Mudança de Vida, verdadeiramente, ele vai ser abençoado por Deus, como eu fui, e como estou sendo abençoado. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, o Ministério Mudança de Vida, leva a vida através da palavra de Deus, a todos os lugares, leite quente, distribuído nos becos redutos, juntamente com a palavra de Deus, que salva e conforta os corações, a fé sem obras é nula, trabalho noturno de evangelismo, assistência social e libertação, mendigos, moradores de rua, casas noturnas, e casas de meretrício, são assistidos nas madrugadas, muitas dessas almas, posteriormente à assistência, procuram o Ministério Mudança de Vida, convertem-se a Jesus, e tenham suas vidas mudadas, mude a sua vida, transforme-se pelo poder de Deus, em algum lugar, a qualquer hora, sempre terá alguém, esperando por você. momento da oração Deus de Jael, eu oro por esta vida, que talvez não, não entendeu, como deve agir, conheçamos e prossegamos, em conhecer o Senhor, eu não sei, talvez ela já se distanciou, talvez está se distanciando, aos poucos, e não está se dando conta, que ela está, sendo dominada, por uma apatia espiritual, e, uma preguiça, um desânimo, e aquilo que outro dia, era tão, gostoso, bom, ela tinha prazer, agora já, está chato, e, comum, e, e, às vezes, é, até insuportável, ela não quer, porque agora, está tudo tão bem, como eu já ouvi, pessoas dizendo, eu não tenho mais problemas, bom, então, não tenho mais problemas, não, então, não preciso mais buscar a Deus, o diabo engana as pessoas, Senhor, quantas que o Senhor tirou, de um fundo de poço, e agora estão trabalhando, para voltar para lá, é isso que estão fazendo, quantas que estão retrocedendo, e o Senhor diz, conheçamos, conheça, e prossiga, invista no seu relacionamento, comigo, me conheça, e continue, me buscando, se aprofunde, Deus de Israel, que o entendimento, dessa pessoa, seja aberto, Pai, eu oro sempre por isso, porque muitas, têm deixado o diabo, fechar a mente, endurecer o coração, controlar a vida, o Senhor, está deixando bem claro, não se distancie de mim, não permaneça longe de mim, não ceda a preguiça espiritual, não ceda a apatia, reaja, vença a sua carne, vença o desânimo, vença a preguiça, vença esse controle diabólico, não deixe o mal controlar você, controlar a tua mente, controlar as suas emoções, controlar a tua vida, Ele só mata, rouba e destrói, Deus de Israel, eu oro nesse momento, para que ela seja despertada, e seja movida agora, a se voltar para o Senhor, a correr para os seus braços, o Senhor ama essa pessoa, está buscando por ela, está buscando por ela, está buscando por ela, e está na hora dela, entender que a saída, é te buscar, a atitude inteligente, é reverenciá-lo, é se voltar para o Senhor, que ela possa deixar, entrar dentro do entendimento dela, que não há saída, fora do Senhor, não há solução, não há vida, não há salvação, não há segurança, fora do Senhor, o Senhor, o Senhor é o que ela precisa, o que falta na vida dela, é o Senhor, ninguém, nem nada, nem um Deus, de D minúsculo, pode socorrê-la, protegê-la, livrá-la, só o Senhor, e que ela entenda que, essa ideia de que, uma hora vai mudar, não vai, se ela agora, não buscar o Senhor, nada mudará, se nada mudar, nada mudará, ó Deus, que ela entenda, que não importa, quem é o líder, seja quem for, ela pode ter força, ela pode ter poder, ela pode isso e aquilo, mas quem governa, é o Senhor, não importa quem lidera, quem governa, é o Senhor, ela pode estar à frente, de alguma coisa, mas o Senhor, é quem governa, o Senhor, é quem domina, e ela tem que entender isso, e se submeter ao Senhor, se voltar, para o Senhor, Deus, cobre ela com teu sangue, queima ela do alto da cabeça, a planta dos pés, eu repreendo a sapatia, espiritual, essa preguiça, esse desânimo, esse comodismo, eu ordeno, saiam, em nome de Jesus, cobre ela, com teu sangue, do alto da cabeça, a planta dos pés, liberta essa vida, desse controle maligno, dessa mornidão, espiritual, dessa frieza espiritual, dessa frieza espiritual, a palavra diz, conheçamos e prossegamos, em conhecer o Senhor, conheçamos, conheçamos e prossegamos, tem que conhecer, e investir, e conhecer mais, e mais, e mais, a vida espiritual, deve reinar, deve ser uma prioridade, que ela entenda isso, abençoa a vida dela, a família, lares, todos que nos pedem orações, por cartas, e-mails, descrevidos, eu consagro tudo, que está sobre a TV, e onde esse programa, estiver chegando, que milagres, estejam chegando, transformações, libertações, curas, libertações, salvação, mudança, de pensamento, troca de corações, estejam acontecendo, um despertamento, para que o teu nome, seja glorificado, visita os meus amigos, e companheiros semeadores, pessoas que dizimam, e ofertam, na conta dos semeadores, e tem nos ajudado, a manter o programa, dá e servos a dado, boa medida, recalcada, sacudida, e transbordando, é o que vai voltar, o senhor dá semente, é para quem semeia, quem planta, colhe, então se essa pessoa, tem plantado no teu reino, ela tem direito, a viver milagres, desperta também, mais semeadores, porque quem planta, realmente, colhe-se a verdade, então desperta, porque eu sei, que essa atitude de fé, traz vitórias, visita a todos, com vitórias, meu Deus, com mudança, mudança de pensamento, de visão, de espírito, que a mente, seja renovada, as escamas dos olhos, tirada, passa colírio, nos olhos dessa pessoa, para que ela veja, tira todo o bloqueio, dos ouvidos dela, que ela tenha, uma audição, com inteligência, e discernimento, que o coração dela, seja rasgada, e inundada, pela tua palavra, que haja salvação, e despertamento, obrigado Deus, amém, 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 graças a Deus, o número, do Descrito Vida, é 0, operadora 11, 3876, 5592, se desejar, pode ligar, para nós, graças a Deus, nós terminamos, agora mesmo, o jejum, do impossível, passamos, a madrugada toda, clamando, e, Deus nos honrou, muito, encerrei agora, às oito da manhã, bom, hoje não teremos mais, nenhuma reunião, porque nós passamos, a madrugada, na presença, do Senhor, de joelhos, orando, e buscando, a face dele, e temos certeza, que saímos, com vitórias, cuide conosco, nós estamos aqui, para te ajudar, amanhã, nós teremos, as reuniões, às nove, 15, 19 e 30, normalmente, a reunião, para a cura e libertação, e domingo, eu vou estar, na Celso Garcia, 7, 77 Nubrais, às nove, realizando a reunião, das primícias, para os comprometidos, com Deus, conheçamos, e prossegamos, em conhecer o Senhor, Deus te abençoe muito, se ele não voltar, eu vou permanecer aqui, falando de vida, e mudança, de vida, bom dia, amém. Tu és o meu Deus, e eu te louvarei, tu és o meu Deus, e eu te exaltarei, o Ministério Mudança de Vida, convida você, que tem sido abençoado, através deste programa, a vir até nós, e contar, o que o Senhor Jesus, tem feito na sua vida, decida ser um canal de bênçãos, edifique a sua fé, edificando a fé, de outras pessoas, testemunhando, o poder de Deus, na sua vida, louvai ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua benignidade, dura para sempre, informações, pelo telefone, zero operadora onze, três oito sete meia, cinco cinco nove dois, ou, ou. . . . . . . . Amém.